Agora, o nosso assunto é outro tipo de combustível. É um combustível que toma, geralmente, bem geladinho de preferência. Estou recebendo aqui o David, o David Redemask, é isso? Isso. Que origem que é isso aqui, David? Origem polonês. Polonês. Ah, então está no sangue, está no DNA. A paixão pela cerveja, porque na cerveja é a Alemanha, né? O forte da cerveja é na Alemanha. É, hoje é bastante difundido o consumo alemão, mas a cerveja começa lá na Idade Antiga, na Suméria. Fala para mim, você começou a fazer a cerveja artesanal porque você é um ótimo tomador ou você gosta? Ficou curioso em saber como era o processo e saber o que dava para fazer em casa? Ah, comecei no processo com um grande tomador, né? Sempre experimentando. Cadê? Tem foto ali, vamos ver se o seu Binandinha mostra a foto. Você fabrica a sua cerveja na sua casa. É muito complicado ou não? A gente tem um equipamento básico. Toma, essa panela, essa panela é o quê? Onde começa a fermentação? É, essa panela aí, ela tem uns 40 litros. Aí dentro tem água, tem cevada e esse é um processo de cozimento. Ali tem alguns materiais que a gente pode utilizar. Você pode usar cevada, maltada. Você pode usar trigo, centeio. Tem vários grãos, cereais que você pode utilizar durante a manhã. Então, de acordo com o cereal que você vai usar, é a qualidade que você vai ter na sua cerveja. Sim, você tem um outro estilo de cerveja. Tá, e ela é diferente no sabor mesmo? Você pode chegar a atingir qualquer tipo de sabor que você quiser. Tem cerveja com fruta, cerveja com ervas. Sério? Você já fez de todo tipo já? Ah, fiz bastante, cara. Tem uns 117 estilos catalogados. Tá, você não é industrial, você não vive da cerveja. Você tem uma outra atividade profissional, mas o seu hobby é fazer a cerveja artesanal em casa. Tá, mostra pra mim. Fecha ali. Só a estantezinha nas fotos aí, Mirandinha. Vamos ver aqui. Esse é um troféu que você trouxe aqui. Fecha aqui do lado, Pica Pau. Vamos ver. Esse daqui é um troféu que a gente ganhou agora. Você participou de um concurso. Que cidade que foi? Foi em Blumenau. Em Blumenau. É o Festival Brasileiro da Cerveja. Ali reuniram umas 120 cervejarias e houve um concurso e cada uma delas enviou várias cervejas, tinha 874 cervejas. Quando você chama de cervejaria, é o que faz em casa? Não, essas são cervejarias profissionais que trabalham com cerveja artesanal, que já virou um negócio. Ah, que já virou um ramo já aí. É, esse concurso foi obtido não com cervejeiros caseiros. Correto. Ele foi obtido junto a cervejeiros que já estão produzindo profissionalmente. E aquele é a cerveja artesanal, mas que já tem o rótulo próprio, já está embalando, em vazando, não sei como é que é. Então esse aí é o troféu que você trouxe de lá. Exato. O concurso foi agora esses dias. O concurso foi... O festival aconteceu nesse último final de semana e o concurso foi divulgado na terça-feira passada. Que bacana. Eu queria que você mostrasse aquela outra cervejinha do meio lá. Essa daí, essa daqui. Aqui você tem... Vamos ver. Pica Pau, chega aqui, chega mais perto aqui para ele ver. Olha só o glamour, a elegância do rótulo. O rótulo muito bem produzido. Muito bem produzido. Essa cerveja, ela levou medalha no festival também, na categoria dela. Era uma cerveja estilo alemão, uma Helles Bock. É da rapaziada da Catedral, também aqui de Maringá. Daqui de Maringá. Tem até a bandeirinha da Alemanha para não esquecer do 7 a 1 aqui. Eu estava falando... Muito legal. Então, essa cerveja eu já encontro aqui em Maringá. Já. Você pode encontrar em alguns locais vendendo, alguns bares também servindo. E ela tem o mesmo gás, assim, da cerveja normal ou como é que é? Muito boa de tomar, forma uma espuma legal. E aquela gralha azul também? Essa gralha azul é produzida pela Araucária. Correto. Que também é uma cervejaria aqui de Maringá. E que é a cervejaria que a gente está com parceria com eles e a gente vai começar a produzir ali a nossa. Ah, que bacana. Então, essa cerveja que você está brincando, vamos dizer assim, de fazer em casa, você já arrumou parceiro, vocês já vão envazar e já vão fazer em grande quantidade. E essa cerveja também ganhou uma medalha no festival no estilo da ESB, que é uma payway inglesa, é um estilo inglês de cerveja. Ah, não, estou vendo o certificado aqui, mostra aqui, Bigabó, para provar que o Maringáense, que o David, esteve lá em Blumenau, parece que está meio estourado, não sei se é o monitor ali, mas prova. Olha, realmente que vocês participaram lá desse concurso. Então, mas tá, quem está em casa agora, fala, eu gostaria de fazer a cerveja em casa. O que ele tem que fazer? Ele tem que manter o contato com quem já está fazendo. Seria interessante, a gente tem um grupo hoje na rede social que é fácil de entrar em contato pelo Facebook, Cerveja Artesanal Maringá. Ali a gente troca algumas ideias, discute informações e troca informações sem problema, cara. Você acha que quantas pessoas em Maringá estão fazendo a cerveja artesanal já? Hoje a gente tem, a gente promove encontros mensais aqui com cerveja artesanal, a gente reúne em média de umas 40 pessoas por encontro. E como é que é o encontro? Cada um leva a sua cerveja? É, cada um leva a sua cerveja, a gente faz algum tira gosto ali, conversa sobre cerveja e toma. Faz a defesa da cerveja que acabou de produzir? Apresenta, prova alguns. Essa aqui é a minha, prova aí, aí vai. Aí rola bastante estilos diferentes. Sempre alguém leva uma cerveja de trigo que ele fez, outro leva uma cerveja mais escura, tem, é bem variado. Gente, isso é um hobby, é como se fosse um encontro de carro antigo, um encontro de motociclistas, aí tem um encontro de quem gosta de fazer a cerveja artesanal. Isso do pessoal fazendo os caseiros. E em maio, a gente deve ter aqui em Maringá um festival que vai trazer várias cervejarias que produzem aqui no Paraná. Logo a gente vai divulgar mais informações, mas vai ser um festival bem grande e com bastante rótulos diferentes. Aqui em Maringá? Sim. Esse evento vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui em Maringá. Você tem ideia de quantas pessoas estão produzindo aqui em Maringá ou não? Eu estimo que tenha umas 100 pessoas produzindo cerveja. Em casa? Em casa. Vai lá, compra os ingredientes, faz a cervejinha. E como é que você fecha a tampinha aqui, se é que você não tem aquela produção, tem um equipamento próprio? Sim, você tem uma cravadora manual, você fecha na pressão e... Para não perder o gás. Sim, ela vai criar o gás lá dentro. Tá, se eu abro a cerveja e não tenho gás, não é um bom sinal, como a outra cerveja convencional. Sim, ela vai estar gaseificada, difícil perder uma cerveja se não tem carbonatoção. Interessante, rapaz. A fermentação vai fazendo esse processo. A própria fermentação é que faz a pressão, isso? Ela gera o CO2. Ah, que é a curiosidade que é a pergunta que todo mundo faz. Como é que você faz a cerveja, como é que você faz o gás, para ela ter as bolinhas lá? Ah, sim. Então, é a própria química dela. Sim. O fermento vai transformando o que tem de açúcar, quando você, naquela panelona grande, que a gente faz no cozimento, obter açúcar. Faz um ótimo colarinho. Caramba, que legal. E depois, durante o processo, ela vai ficar, entre a parte da panela, até tomá-la, vai um mês, cara. Vai um mês. E aí, o segredo é tomar, olha lá. Estou vendo fotos lá. Mostra lá, Mirandinha. Essa aí... É, essa daqui, ó. Se voltar na foto anterior, é possível? É, possível. Essa foi uma cerveja que a gente fez, que foi servida no encontro aqui em Maringá, no mês de janeiro. Você vê a cor da cerveja, o colarinho? É, muito bonita, muito bonita. Pode tocar as fotos aí, Mirandinha. Mas que bacana, que vocês estão unidos aí com esse hobby, que é de fazer a cerveja artesanal e, brevemente, numa escala maior, rentabilizar isso aí. A gente quer colocar o produto para mais pessoas conhecerem. Claro, mas vocês estão no caminho certo aí. Unidos. Olha lá, ó. Dá até vontade de tomar uma cerveja. E hoje é sexta-feira. Essa aí é uma cerveja comum. Hoje é o melhor dia. Essa daí, o quê? Era uma cerveja com malte defumado. Malte defumado. Ela fica com uma... Acompanha legal um bacon, assim. Vai bem? Fica joia. Conforme a cor da cerveja, é o que acompanha no prato ou não? A cor da cerveja, ela conforme a composição que você usou dos maltes para que ela seja feita. Tem alguma relação, sim. Tem alguma cerveja mais... O vinho tem isso. Ó, um vinho claro, um vinho branco, é legal acompanhar com... Mas não necessariamente a cerveja. Não, mas a cerveja permite mais harmonizações do que o vinho, inclusive. Ah, é? Ela tem uma gama muito maior de sabores e de aromas. Parabéns. Parabéns, Deus. Olha lá. Eu falei com o David Redmask, é isso? Isso. Ele que teve a honra de vir aqui explicar para a gente que ele é um cervejeiro que fabrica a própria cerveja em casa e brevemente numa escala maior. E participou em Blumenau e ganhou prêmio como a melhor cerveja. É, ficamos em terceiro lugar entre as 874 cervejas. 874 ficou em terceiro, Maringá. Muito bem posicionado. David, parabéns pela sua presença, sucesso no empreendimento de vocês. E vamos falar mais, até para incentivar outras pessoas. Para encerrar, no Facebook, como é que localiza vocês lá? Procurem grupos lá, Cervejeiros Artesanais de Maringá. Cerveja Artesanal Maringá. Fechou. Está certo. Mais uma vez. Obrigado. Valeu. E uma ótima sexta-feira, bom fim de semana.